Oi gente, vocês lembram que eu falo sempre, ó, não tem espaço? Você pega uma garrafa pet, corta e coloca e planta. Tudo bem, isso aqui eu fiz pra dar pra Alice. Inverno, então, também não vem muito bem. E aí veio o moranguinho, a Alice já plantou salsinha, cebolinha com a vovó, né? E ó o nosso moranguinho. Agora é só tirar e comer. Tira. Esse é o momento bom da vida, né Alice? Tá limpinho, pode comer. Você gosta de morango, né? Tá bom? Tá meio azedinho. Ai, o cabelo tá incomodando. Ai, tira o cabelo. Ai, o cabelo. E não tem mais morango, só tem um. Mas deu um, mas poderia ter dado mais. É claro que nós vamos plantar mais morangos. Mas isso aqui é só pra você ter uma ideia de que é possível, sim, a gente plantar em espaços... Quem não tem espaço, que mora em apartamento, ele só precisa de sol, gente. Tá até sequinho, preciso dar uma molhadinha nele. E aí, vamos plantar mais morangos? Vamos! Pra depois a gente comer mais morangos e tudo mais que a gente queira. E ter momentos assim, de muita alegria. E aí, vamos lá.